Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente tá aqui no Grounded pra pegar mais um crachá A tendência é que seja o último ou penúltimo crachá que a gente deve trazer aqui, tá? Aparentemente pelos arquivos que eu tava verificando a gente tem mais um corpo perdido E ele estaria lá na sebe e eu particularmente não faço a menor ideia de onde ele tá Então se você sabe meu querido, deixa aqui nos comentários que a gente vai atrás, beleza? Mas é o seguinte, esse crachá aqui ele tá na churrasqueira, como vocês estão vendo, é aqui pedindo socorro com as mãozinhas pro alto Vou pegar já aqui os itens dele Mostrar no mapa pra vocês Sempre gosto do mapa Tá bem do ladinho da churrasqueira Tá bem do ladinho da churrasqueira Esse crachá aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Eu particularmente gostei do crachá Vou ser bem sincero que Aquelas Esse crachá ele dá mais ataque, porém ele tem o bloqueio imperfeito Então vamos dizer que é tipo uma mutação do bárbaro, tá? Então ele é bom pra, sei lá Às vezes você usar com o escudo porque o escudo você bloqueia e você não precisa ficar dando parry, né? Vamos dizer assim Então O cara que vai ficar dando parry, etc, pode ser ainda bem problemático Pode ser muito problemático Quem já jogou com a mutação bárbaro sabe disso A mutação bárbaro ela tem meio que esse efeito de bloqueio imperfeito Então É muito difícil você dar um parry com ela ativa Então É um crachá bem naquelas, sabe? Bem naquelas mesmo Eu diria assim, pô Talvez vai que pra um arqueiro funcione bem É, ele vai ficar distante, tudo mais Vai ter mais ataque, alguma coisa nesse sentido Pode ser que seja Pode ser que funcione assim Não sei Mas Tem que tomar esse cuidado porque você vai ter esse bloqueio imperfeito Tá? É um crachá que eu particularmente Somente dois a três crachás que eu gostei muito até então Né? Que era principalmente o do lago Poxa, achei do lago sensacional E o dos materiais de construção São os meus crachás favoritos até então É E falta descobrir que talvez tem um crachá lá na SEB Então eu conto com vocês, meus queridos Se vocês sabem onde tá esse crachá da SEB Me dá um aviso Se foi algo que eu vi internamente nos arquivos Tá ali É Na pastinha de corpos Tinha um considerando lá na SEB Lá na região da SEB Porém ainda não encontrei ele Ok? Mas é isso meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Então deixa o like ativo Se inscreve no vídeo de notificações Se inscreve de olho Hoje deve ter livezinha aí no final da tarde Lá no canal de lives que tá aqui na descrição Beleza? Tamo junto Lá no canal de lives que tá aqui na descrição Tchau 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 Tchau